E o Will dando essa dica maravilhosa pra vocês não perderem a oportunidade e serem contratadas ou contratados no momento em que essa empresa te conhecer. Show de bola, né? Tem muita coisa gostosa rolando aqui no meu programa. Então você já sabe que ele não é só meu, ele é seu também. Seja bem-vindo ver mais! E eu já vou fazer um spoiler aqui, viu? No segundo bloco eu vou trocar de roupa, porque se você gosta de bazar de qualidade e ajudando o próximo, a gente vai ter uma celebridade aqui no programa pra conversar sobre isso, tá? Eu vou vestir um pretinho básico, que de básico não tem nada e que ele estará disponível pra vocês nesse bazar. Como acontece, de que forma acontece, daqui a pouco o Mamorando vai estar aqui contando pra gente, tá bom? E a gente começa a nossa invasão toda sexta-feira com a energia lá em cima! Se segura, gente, porque além de bonita, inteligente, tem um coração maior do que o mundo, Léo Biage! É com você, minha amiga! Roda aí! Chegamos agora aqui na casa da Léo Biage, uma grande parceira minha, só apaixonada pela história dela, que ela já esteve aqui no programa, só que hoje vai ser diferente, vai ser brincar, se permitir, tá? Essa mulher do elevador já tá falando pra gente sair daí, né? Pera aí, deixa eu ver se ela já tá aqui. Alto astral, até uma mesa posta, ela fica preparada pra gente. Ah, é maravilhoso! Amiga linda! Tudo bem? Nossa, que chique! Você que tá gostando, estamos iguais, amiga, com esse cabelo loiro. É, estamos iguais. E pela mão do mesmo cabeleireiro? Ai, Wagner, beijo pra você, meu amigo. Beijo! Que casa mais gostosa, amiga! É, eu gosto de muita coisa, Ju! Gosto de enfeitar muito. Meu Deus, o tamanho que tá! É! Tá maior ainda, né? Tá maior ainda, é essa aí! Olha as burcas, gente, dessa criança. Tô netinha, qual é o nome dela? Essa é a linda e essa aqui, a outra é a Luísa, ó. Toda de palmeiras. Ai, tão bonzinho, não acredito, ela é palmeirense? Palmeirense. Ô, essa é palmeirense também? Também, filha. Sobrou, amiga? É, sobrou, porque os filhos são tudo palmeirense, né? Ai, tá almozão, né? Vamos fazer um cafezinho? Vamos, vamos lá. A gente vai conversando, gente, uma mesa pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Roda lá, produção, mostra quantas pessoas tem. Um, vai, já vazou tudo. Dois, três, quatro. Vai sobrar pra todo mundo. Jaqueline, dá oi, Jaqueline, menina. Vai dar pra todo mundo aqui, a gente vai se divertir. Uma mesa linda. Vem cá. Olha só, pra vocês, esperando vocês. E o café, ó, já tô com a água quentinha aqui. Uhul! O café. Você é boa na cozinha, amiga? Eu gosto. Igual você é boa assim, amiga? Você é boa na cozinha, amiga? Boa na cozinha. O que você gosta de cozinhar? Um café, ah, eu gosto de fazer massas, gosto de fazer doces. Mas de fazer, de fazer, de amassar, de fazer? É, não, só comprar e montar uma lasanhazinha aí. Então tá querendo demais, né? É, querendo demais. E um doce também, eu gosto de fazer sobremesa, Eu gosto de fazer sobremesa. Qual que teus filhos gostam, teus filhos? Ah, eles gostam daquele bombom de uva, na travessa. Eles gostam de brigadeiro frio. Conhece brigadeiro frio? Se der tempo, nós vamos fazer ele aqui hoje. Tá. Brigadeiro frio não vai na panela, não gasta gás. E não te queima a mão. Eita! É muito fácil. Gordinhos, já viu um negócio desse, gordinhos? E é maravilhoso. Vocês vão experimentar. Se der tempo, a gente faz. Bem gostoso. Eu tô louca por louca ser café. Esse xílio de café. Nem café a gente não pode tomar. Eu vou tomar o último gole. E depois a gente toma mais. A gente vai montar a mesa e vai ficar maravilhosa. Nós temos aqui uma mesa com dois copos e dois papel higiênico. Papel higiênico. Aí a Jaqueline falou que a gente vai ter que puxar esse papel higiênico, sem molhar e sem rasgar. E ir enrolando ele. Então esse copo, amiga, que tá... Ai, meu Deus. Até o topo. Vai ter que chegar até aqui, sem derrubar água nenhuma. Então essa é a norma. Eu sei, amiga, a habilidade de nós dois é zero. Mas a gente tem que se doar pra esse momento. Então vamos lá? No três, no dois, no um. Valendo! Valendo! Ai, meu Deus. Sei, vai. Tô ganhando! Não, não, não! Ganhei! Ganhei! Chupa! Ganhei! Ganhei! Ei, 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 ei! Ganhou! Ai, ai! Eu não ganho nem nada no bingo, amiga. Eu não ganho nada. Primeira vez. Foi difícil, né? Foi a primeira vez, até hoje. Nas brincadeiras que eu ganhei alguma coisa. Olha lá, ó. Que eu ganhei nada. Eu só ganhei a primeira vez. Então cinco amendoins que tem aí dentro. Cinco amendoins. Quem tira todos primeiro, Dani? Cinco amendoins. Nós temos que tirar com a colher na boca. Ai, meu Deus. Põe as mãos pra baixo. Pra baixo. Colher aqui. Aqui. Isso. A mão pra baixo. Cinco amendoins. Cadê, amiga? Cinco amendoins. Dois. Um. Olha, Ando! Olha lá. E vou matar a teteleine. Meu Deus do céu. Deixa eu achar algum aí. Um já, ó. Eu não quero disso. Não vai ganhar de mim. Cara, hein? Hum. 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 Ixi. Disputa acirrada no final das contas, hein? Caraca, hein. E ela empatou. Fica só a ver a cena Atenção Não dói aqui? Nossa, tudo, né? E a fiasco já foi, amiga Já foi, já passou E eu ganhei, né? Então, estamos empatadas Tinha que ter um pra desempatar, né? Vamos fazer uma próxima Vamos fazer isso na próxima Isso, na próxima E agora a gente faz o quê? Que tal a gente arrumar uma mesa de café Isso Pra gente mais trocar mais umas ideias Vamos E a continuidade vai ser segunda-feira Não acabou A gente teve muitas invasões Foi muito gostoso a minha tarde com a Leobiage A gente mostrou todos os cantinhos da casa dela Tenho certeza que você de casa vai gostar Se você adora ela